A RTP é hoje pioneira de um novo ciclo na televisão em Portugal. Passa a transmitir toda a informação no formato 16x9, o que garante melhor qualidade de imagem. 3, 2, 1... Arranca. São a 2, domine. Agora é em formato 16x9, com mais imagem e mais informação para o telespectador. Uma alteração profunda na forma como se vê televisão. Vamos passar a aproveitar todo o espaço do ecrã que as pessoas têm em casa. Grande parte das pessoas já têm ecrãs em 16x9 e até há pouco tempo usavam pillar box, são aquelas barras pretas e a imagem era de facto aproveitada em 4x3 e não havia uma utilização total do ecrã. Ou então havia uma utilização total do ecrã, mas com as imagens esticadas. Na prática as imagens vão crescer, o que até agora ficava fora do ecrã, passa também a ser visto. Uma imagem 4x3 tem uma apresentação mais quadrada, enquanto que uma imagem 16x9 o formato é mais retangular. Ou seja, permite mostrar mais informação, mostrar mais conteúdo e aproxima-se mais até do nosso olhar. Nesta fase de transição, a imagem pode ainda aparecer em casa com barras negras laterais, referente a material que faz parte do espólio de arquivo da RTP. Nós temos um arquivo de muitos anos e muito vasto e quando entrarem peças em 4x3, no formato 4x3, as pessoas em casa vão ver as peças com estas barras laterais, precisamente para podermos aproveitar esse arquivo. A RTP já transmitia os conteúdos de entretenimento em formato 16x9. Agora passa também a emitir os programas de informação, tornando-se mais uma vez pioneira na forma como faz e leva à televisão a casa dos portugueses. a acordo com os credores internacionais. Foi assim.